Olá, eu sou a professora Helenise Sangoi Antunes, diretora do Centro de Educação, divido a gestão com a professora Anny Karine Melrer, vice-diretora do Centro de Educação. O Centro de Educação encontra-se no prédio 16 e no prédio 16B. Ambos os prédios têm os cursos do Centro de Educação. Nós temos os cursos de graduação, educação especial, a licenciatura em pedagogia e o programa especial de formação de professores para educação profissional. Esses cursos funcionam à noite, noturno, funcionam também na modalidade à distância, o que nos garante a qualidade também desses cursos e também uma grande atenção às demandas da comunidade externa. Nós temos os cursos de pós-graduação, nós temos o mestrado profissional em ensino da história em rede nacional, o mestrado profissional em tecnologias educacionais em rede, que também atinge de forma interdisciplinar vários centros de ensino e nós temos também o nosso programa de políticas públicas em gestão, que concrega o mestrado e também a especialização em gestão escolar. A especialização em gestão escolar também encontra-se na modalidade à distância e presencial. Nós temos então um dos programas mais antigos da universidade, que é o programa de pós-graduação em educação, com mestrado e o doutorado. Esse curso também, esse programa de pós-graduação, tem uma grande interferência também internacionalmente nas políticas de formação de professores e nas diversas linhas de pesquisa que congregam esse importante programa na história da Universidade Federal de Santa Maria e também do Centro da Educação. Em termos de números, nós temos 114 docentes, a maioria já com seus doutorados e pós-doutorado. Nós temos 46 tais e em torno de 2 mil alunos, tanto nos cursos de graduação, pós-graduação, presencial e à distância. Nós temos o nosso plano de gestão aprovado pelo Conselho do Centro, então temos um compromisso assumido frente à nossa comunidade. Temos a página do Centro da Educação, que pode ser visitada a todos os interessados para conhecer um pouquinho mais do centro. Dentro da página, nós temos o Portal da Transparência, onde estão todos os nossos atos administrativos do ponto de vista da gestão de recursos financeiros, que estão abertos à comunidade externa e interna para poder acompanhar esse trabalho que é feito dentro do Centro da Educação. Nós temos projetos estratégicos hoje. Nós temos projetos que congregam a educação básica, muito importantes, que foram destaques que a gente conseguiu na LOA, no destaque orçamentário da 20RJ, que estamos com a notícia de que, infelizmente, em 2016 não teremos a continuidade desses recursos, o que vai causar um impacto considerável nas ações de extensão que a Universidade faz e, consequentemente, o Centro da Educação. Ações essas que não atingem somente a região de Santa Maria, o Rio Grande do Sul como um todo, inclusive a África do Sul. Projetos como o AEE, o Pradime, o Proconselho, nós temos o Pacto pela Melhoria do Ensino Médio, o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, nós temos também Escolas Sustentáveis e com Vida, nós temos a Educação Integral e projetos que têm dado cor, ritmo e vida a todas essas comunidades. Então, o investimento do Centro da Educação é um investimento certo na qualidade, na melhoria, não só do ensino superior, mas também na educação básica, que se beneficia consideravelmente das nossas ações. Nós temos no Centro da Educação todas as licenciaturas da Universidade, todos os estágios, com exceção de somente de um curso só de licenciatura, que não tem atuação propriamente dita do Centro da Educação. Os demais, todos, passam por aqui. Então, a gente procura ter uma estrutura com a melhor qualidade, mostrando que formar professores precisa, sim, de uma estrutura de qualidade para que esses professores possam ter as condições necessárias para exercer de forma plena o ensino, a pesquisa e a extensão. Estas informações são do Centro da Educação para a UFSM em ação. Estas informações são do Centro da Educação, Obrigado.